e aí ae meninas e meninos meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não me conheceu eu sou o gêmeo se estou trazendo mais uma game play de ark survival evolved nessa game play de hoje estamos com esse tipo de dragão aqui você fala que olha só meteoro que fica voando aqui é um tipo de dragão não sei o que é galera sabe é mas digamos que é um dragão sem asa galera ele atira uns discos de metal de fogo igual daquele não lembro o nome dele galera sei que eu já trouxe que o canal que atirava aquele dragãozinho rosinha lá galera se vocês lembram então ele atirava os negócios de fogo tipo esse e ela é muito legal galera ela é tipo aquela outra cobra lá a titanoboa ea largada e tal só que ela é muito mais forte muito 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 mais forte mesmo galera então vamos sem mais delongas vamos dar início a nossa game play caraca olha esse grito dela posso ter um a nossa montanha será que tá vendo nossa velho ficou curtindo de fogo e aí será que a gente consegue derrotar o estenossauro com isso aqui agora galera com esse dragão aqui velho é meio que impossível não conseguimos derrotar ele então vamos ver e toma caraca caraca e o bem que a gente pode ficar de longe só atirando vai eita tem que correr agora por quê e tem que ser com estratégia caraca caraca velho quase que eu erro e toda vez em mim e calma que aqui é que estratégia isso pode chegar de qualquer jeito e atacar ele e toma agora fala que eu errei essa tá pega ai meu Deus serve em caraca velho e não morre velho é muito forte ele o Eita, tomei uma prisão aqui. Olha, caracolas velho. Eita, tá morrendo de medo de perder galera, de morrer aqui porque ele sabe que a nossa... Ele é muito grande e feio, e tem outro bicho ali ó, então vou chamar ela de anaconda. Nossa, consegui matar o bicho. Nossa meu gente, tá ferido já hein gente, fala aí. Tá ferido já hein filhão. Toma logo aqui ó, pra acabar com vocês de vez. Toma. Eita, bag velho. Qual é seu titã, tá vendo? Nossa anaconda aqui é muito forte rapaz, tá precisando que ele toma. Na cauda, nossa velho. É muito forte esse golpe dela gente. Ó vocês terem noção, e um bicho pequeno aqui ó. Só pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Ele deu umas quatro patadas pra matar um bicho desse, não foi? Bora ver quantos a gente vai usar pra matar esse. É vem, é vem, é vem, é vem. Corre, 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 corre. Ai ai, ops. Por tanto velho. Cara, mas só foi um galera, mas eu dei uns danos nela também né. Não foi só aquele lá. Perdei, eu dei umas mordida nela também. o titano tá quase caindo uou muito rápido agora foi muito rápido tá sufrioso toma caraca tá quase caindo uou velho e depois eu peguei aqueles dragões ali galera é claro que acerta não consigo acertar tá muito ferido velho muito ferido mesmo ele ó tá muito pouco pra gente conseguir derrubar ainda bem que o giro dele é lento galera ó porque essas bolas que ela joga não vai com muita rapidez ó ó agora se eu for jogar de novo tem hora ó cara da estamina dela gastando de estamina pra isso aí tá né tem que dar um tempinho e tal mas ela tá muito ele já tá muito ferido o titano caraca velho ó uma substana logo logo ele vai atacar mais uns 3 a 4 rajada dessa de fogo ele cai com certeza galera toma 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 dá umas medidas aqui pra ajudar também né pra não gastar tanta estamina uou passei de vácuo caraca velho toma esse grito caraca ela aqui tá muito ó mexer toma da liga ótima vai cair 14 é bom foi quatro olhada para você não foi de duas se eu não me engano foi uma foi duas duas coisas como agora essa outra calma tem que ser certinho aqui para não sair uma fora toma outra três mas vai ter que cair com mais um cair com mais olha só tá muito ferido mano de um outro quatro vai 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 nossa velha estuma de ferro velho não cai velho de 4 já sim vai a misericórdia nunca de jeito nenhum esse carcaça aqui é só deixar lá atrás vai 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 tô confiante agora cai que aquilo ali velho olha galera um dragão branco ali nossa amor logo eu quero ver aquele dragão caraca esse bicho demora para cair velho é quase impossível matar estando aí a resistência dele é muito boa caraca olha só essas feridas nele mano e ele não cai velho não cai toma acho agora vai cair vai cair caraca galera você que assiste até aqui arrebenta de um like a meta desse vídeo é de 70 like galera eu sei que não sei porque vocês são muito muito foda galera vocês são demais tá quase caindo e não para de pegar fogo deixa eu paga não ó toma oxi caraca velho tá muito ferido ele é que bem debaixo dele agora para acertar mais pegar mais dano e aí e aí e a impossível que esse titano não cai velho é impossível tudo é que ele tá e já tem tanta rajada nele eu falei que dá só mais uma eu falei que ia dar não mais uma não mais quatro foi nada dele cair vou dar mais quatro a partir de agora uma a nossa jurava os esqueletos eu achei que ele vai cair uma e tá fugindo da briga com a consciência da briga que tá morrendo e mais umas duas ele sai nossa não sei que tem a morte ali eu tô vendo a boca duas a morte ali galera caraca essa morte já segue demais aí 3 a nossa velha se ele não cair agora galera não não vou desistir não toma quatro vai cair tá logo a velha esse titano é muito forte caraca e aí a gente vai ter que fazer uma coisa e tá e também a morte está chegando agora com o exército dela olha isso aí o caiu a não tira isso é mentira velho O T-Stan não caiu com ele. o cara tá muito machucado ele caiu caraca galera olha com o sangue tá saindo coitado velho nossa agora fiquei com dó dele velho olha só esses músicos aqui tá aí caiu caiu velho titano caiu olha exército da morte velho caraca velho olha isso sai de trás de mim tem que atacar o dragão branco da grã o dragão branco que não vocês caraca velho dragão de osso um dragão de osso galera caraca velho caraca velho olha só esses dois bichos medo do seu agora esse dragão galera vai matar ele vai tirar muito fácil caraca o meu fácil nossa velho eita corre 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 o preço do preço ele empreendeu o caraca galera é mais fácil que imaginava ele é isso velho o cara que eu só imagina o velho vem ele não muda do seu corre corre é muito forte velho caraca eu prefiro matar uns cinco titano do que matar ele velho mas galera eu tenho seu vídeo hoje já está muito grande esse vídeo ficando por aqui e até a próxima é nóis valeu e fui ai que porra dele meu deus do céu ele não pode me perseguir